No tag de volta e galera, o Grêmio tem um novo reforço e eu vou contar os detalhes aqui pra vocês. Vídeo rápido, mas vídeo com informação atualizada dessa noite de quarta-feira. Vamos lá, gurizada, antes de começar o vídeo, aqui ó, ntgimports.com.br Pra tu comprar uma camisa de qualidade, preço baixo, frete grátis pra todo o Brasil é na NTG Imports. Essa camisa do Uruguai é de lá, mano, braba demais, número aqui do 9 do Soares. Temos lá no fundo também a Tricolor, tá pendurada. Mano, tem camisa demais lá, então se tu não achar alguma, entre em contato com eles no WhatsApp ou no Instagram que tem lá no site, beleza? Bora então falar aí sobre o novo reforço do Tricolor. Já falávamos que estava em detalhes, né, resolvendo algumas questões contratuais ali. Mas hoje o Diego Torbis trouxe a informação, meu colega, meu amigo aí, Diego Torbis trouxe a informação de que sim, Iturbi e Grêmio chegaram a um acordo. O valor mensal líquido que o Iturbi receberá do Grêmio é de R$ 210 mil, R$ 210 mil mensais. Somado a luvas e impostos, fica em torno de R$ 320 mil. E em 2024, o salário bruto de R$ 390 mil, e isso se atingir aí cláusulas de produtividade. E os vencimentos serão mantidos. Essas informações então de Torbis, Diego Torbis e o Tales Andrei. Então, sim, Iturbi, Juan Iturbi é o novo reforço do Grêmio. Podem comemorar ou ficarem tristes, porque eu sei que tem uma galera que não queria muito o Iturbi. Mas sim, Iturbi é o novo reforço do Grêmio. Agora o Michael e o Soteldo são outras histórias. E o Grêmio vai precisar de investidor para trazer o Michael de fato. ou então pôr empréstimo para o Aurilau liberar, que não está sendo nada fácil. O Aurilau quer por venda, não pôr empréstimo. Vamos aguardar aqui em breve mais reforços aí no nosso Imortal. Vamos aguardar também o anúncio oficial do Grêmio. Lembrando, até saiu o anúncio oficial do Grêmio. Tudo pode acontecer, mas hoje a informação do dia é essa. Iturbi é o novo reforço do Grêmio, que já tem acertado, inclusive, os valores de contrato e de salário. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal. E vamos que vamos em breve, mais vídeos aqui no canal. Tamo junto! Fui!